Avisa que eu tô chegando Cheio de amor pra dar Avisa que eu tô chegando Cheio de amor pra dar Levo doce pras crianças E presentes pra zinhar Hoje eu tô com a porta toda Ninguém vai me segurar Vou beber água de coco Para não me embebedar Quando bebo Fico louco E louco não vou ficar Tô levando uma viola Tô de bola pra tocar Quero uma moça bonita Pra comigo namorar Avisa que eu tô chegando Cheio de amor pra dar Avisa que eu tô chegando Cheio de amor pra dar Levo doce pras crianças E presentes pra zinhar Hoje eu tô com a porta toda Ninguém vai me segurar Vou cantar o tempo inteiro Vou fazer um fuzoeiro Vai ter samba de terreiro Batucada pra valer Fala pra zonar da casa Pra errar se preparar Que eu não tô de brincadeira Hoje o bicho vai pegar Avisa que eu tô chegando Cheio de amor pra dar Avisa que eu tô chegando Cheio de amor pra dar Levo doce pras crianças E presentes pra zinhar Hoje eu tô com a porta toda Ninguém vai me segurar Vou beber água de coco Para não me embebedar Quando bebo fico louco E louco não vou ficar Tô levando uma viola Show de bola pra tocar Quero uma moça bonita Pra comigo namorar Avisa que eu tô chegando Cheio de amor pra dar Avisa que eu tô chegando Cheio de amor pra dar Levo doce pras crianças E presentes pra zinhar Hoje eu tô com a porta toda Ninguém vai me segurar Avisa que eu tô chegando Pode avisar Fala pra todo mundo Avisa que eu tô chegando Chama as crianças Chama a rapaziada Chama a mulherada Que hoje o bicho vai pegar E eu tô com a corda toda Avisa que eu tô chegando Cheio de amor pra dar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau